A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda. Voltamos aí com mais um vídeo, no caso tentando tirar mais uma dúvida aí de um inscrito. E para você também participar desse vídeo, basta você se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar o seu pequeno vídeo com a sua dúvida, com a sua questão para este contato que está aparecendo aqui. A dúvida de hoje, gente, é muito interessante, às vezes um pouco complicado de entender essa questão, mas eu tenho certeza que pode ajudar. Provavelmente você já deve ter passado por isso ou então já escutou alguma coisa sobre este assunto. E hoje a gente vai estar respondendo a pergunta deste rapaz. Vamos colocar aqui o vídeo na tela, para que a gente não demore, para que o vídeo não se alongue, né? Vamos lá. Bom dia, pai Patrick. Meu nome é Florivaldo, sou de Caruaru, Pernambuco. E eu gostaria que se o senhor pudesse falar um pouco sobre a mediunidade no grau 1 e 2, e claro, vidência e comunhão de pensamento. Axé, agradeço. Um abraço. Então, pessoal, Florivaldo, lá de Pernambuco, deixou muita... foi uma questão até, vamos dizer assim, muito grande. Vai sair um vídeo muito longo, se a gente for falar exatamente de cada mediunidade que ele falou. A primeira coisa que ele disse foi... ele quer que a gente fale sobre um pouco, né? Sobre a mediunidade de grau 1 e grau 2, a clara evidência e a comunhão de pensamentos. Provavelmente você já deve ter escutado alguma dessas coisas, que é a mediunidade grau 1 e grau 2, ou clara evidência, ou comunhão de pensamentos. A gente vai tentar explicar um pouco de cada para o vídeo não alongar muito, tá certo? Vamos lá, primeiramente, para a mediunidade de grau 1 e grau 2. Gente, quando a gente fala mediunidade de grau 1 e grau 2, muitas pessoas confundem essa questão, porque existe vários tipos de mediunidade. Dentro dessas mediunidades, existem vários graus. Quando a gente trata a mediunidade de grau 1 e grau 2, a gente está falando da, vamos dizer assim, da mediunidade kardecista, para ficar mais fácil. Que no caso entra o espiritismo e não a umbanda, tá ok? Vamos dar exemplo aqui. A mediunidade de grau 1 é aquele médium que às vezes ele escuta um zumbido no ouvido, às vezes tem aquele sexto sentido. Essa é a mediunidade de grau 1. Aquela pessoa às vezes sente alguma coisa, sente um calafrio, sente uma presença diferente. Essa é a mediunidade de grau 1, tá certo? É aquela pessoa que às vezes sonha com o que pode, às vezes até acontecer, ou sonha com uma mensagem de algum espírito. Isso é a mediunidade de grau 1. Lembrando que isso não faz parte da umbanda, tá ok? É claro que essa mediunidade tem dentro da umbanda, sim. Porque médios são universal e está dentro de todas as religiões. Católica e por aí vai. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Já a mediunidade de grau 2, que é o quê? É uma coisa um pouco mais evoluída. São aqueles médios que têm um grau mais elevado. Ou seja, que a sua sensibilidade mediúnica é um pouco mais elevada. Explicando. São médios que às vezes conseguem ver espíritos. São médios que às vezes conseguem conversar com espíritos. E essa mediunidade, se tratando aqui de uma mediunidade kardecista, pra ficar fácil, não que seja uma mediunidade kardecista, porque kardecismo em si é um estudo, não uma religião. Porque quando a gente fala kardecismo, a gente está falando da doutrina espírita segundo o kardecismo. O kardecismo é um estudo e não uma religião. Espero que vocês entendam. Quando a gente trata aqui de mediunidade de grau 2, isso são médios que estão em determinado grau. Ou seja, estão elevados. São médios que às vezes veem espíritos, às vezes conversam. São aquelas pessoas um pouco meio que conturbadas. Fica um pouco, às vezes, complicado a gente de entrar muito nesse assunto. Mas em breve vou estar trazendo um vídeo falando só sobre isso. E é claro que existe a mediunidade de grau 3, grau 4. Se eu não me engano, vai ter o grau 7. Mas eu vou tentar trazer os graus mediúnicos que tem dentro do kardecismo aqui para vocês ficarem por dentro desse assunto também. Que no caso é da doutrina espírita. Não da doutrina umbandista. Nem candomblessista. Agora vamos aqui a outra questão que ele disse. Foi a mediunidade de clara evidência. O que vocês entendem por clara evidência primeiramente? Existem duas formas. Que é a vidência e a clara evidência. Vamos lá. Primeiro, o que é vidência? A vidência é a mediunidade de ver espíritos. Isso é a vidência. Ou também a clara evidência. Algumas pessoas confundem essa mediunidade de vidência com clara evidência. Acham que é para ver o futuro. São pessoas que imaginam que o vidente vê o futuro. Mas na verdade não é. Então pessoal. Muita gente acha que a vidência e a clara evidência são pessoas que veem o futuro. Mas na verdade essa mediunidade não tem nada a ver com ver o futuro. Ou seja. Você pode colocar aí um tarólogo. Uma pessoa que joga búzios. Que faz aí o seu jogo de fá. Ou pessoas que procuram outros meios para ver o futuro. Essa pessoa é clara e evidente? É evidente? Sim. Pode ser que seja. Mas vamos explicar aqui o que é. No caso da pergunta dele. Que foi a clara evidência. A clara evidência, gente. Para quem não sabe. É a visão com total clareza e profundidade. Ou seja. Do plano espiritual. Isso mesmo. É aquele médium que consegue ver o plano espiritual. Tanto ele acordado, dormindo, em concentração. Esse é o clara evidente. É aquele médium que pode viajar para o plano espiritual. Pode ali concentrar. Pode conversar com os espíritos. Pode ver os espíritos. Pode se comunicar com os espíritos. Esse é o clara evidente. E o vidente? O vidente é a mesma forma. Só que o vidente, ou seja, no caso, o dom da vidência. É aquela pessoa que vê também os espíritos. Às vezes vê a aura da pessoa. Ou seja, o espírito da pessoa. A aura em si da pessoa. Só que através de flashes. Coisas que às vezes podem até ser confundidas dentro da cabeça da pessoa. Se isso não for trabalhado. Exemplo. Através de sonhos. Através de pequenos surtos ali. Vamos dizer assim. Que em êxtase. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, clara evidência e evidências são diferentes. E não tem nada a ver com ver o futuro. Em breve também eu vou trazer muito mais sobre esse assunto aqui. Lembrando que aqui eu estou tentando resumir. Mas explicar para vocês o que é aí. Um pouco sobre esses tipos de mediunidade. Outro tipo de mediunidade que ele perguntou. Que no caso pode ser um tipo de mediunidade. Às vezes pode não ser. Que é a comunhão de pensamento. O que é comunhão de pensamento? É você ir lá na igreja católica e se comungar. Ou seja, tomar a hostia. Vamos dizer que é quase a mesma coisa. É isso mesmo. Quando você vai em uma igreja católica. Você liga o catecismo. Blá, blá, blá. O padre fala. Vamos comungar. Vamos unir o corpo de Cristo ao nosso. Fazendo um só. Isso é uma comunhão. É você se tornar parte de determinada pessoa. Ou determinada pessoa se tornar parte de você. Comunhão conjunto. E a comunhão de pensamento é a união de dois pensamentos. Quando a gente se trata. Ou quando a gente fala de uma mediunidade envolvendo o lado espiritual. E se tratando de comunhão de pensamento. A gente encontra alguns médiuns para ficar mais claro para você. Como o médium Chico Xavier. Ele usava da comunhão de pensamento. Para transmitir as suas mensagens através da psicografia. Ou seja. Chico Xavier não era apenas psicógrafo. Ele era também um médium de comunhão de pensamentos. Mas isso é o outro termo. Porque a comunhão de pensamentos não se trata de uma mediunidade. E sim de um treinamento. Espero que vocês tenham entendido. Para ficar mais fácil. A comunhão de pensamento é a ligação que o médium tem com determinado espírito. É a troca de pensamentos que o médium. Ou seja. Que determinada pessoa tem com o espírito. Isso é comunhão de pensamento. É quando o pensamento do médium encaixa ao pensamento do espírito. E trabalham junto. O médium mandando a mensagem para o espírito. E o espírito mandando a mensagem para o médium. Um pensamento e um só. É comunhão de pensamentos. Ou seja. É uma mediunidade muito comum dentro da Umbanda. Só que é claro. Falada em outros termos. Mas é isso. E é claro também que é um assunto bem longo. Se for da gente falar aqui sobre comunhão de pensamentos. A gente vai ficar aqui o dia todo. Mas um pouco. Creio eu que deu para vocês entenderem um pouco sobre isso. Ah. Já lembrando gente. Existem casas hoje preparadas. Para ensinar sobre essa questão. Que é a comunhão de pensamentos. A comunhão de pensamentos também. Ela pode ser interpretada dessa forma. Que é a concentração da pessoa para o plano espiritual. Trazendo energias boas e energias positivas. Mas isso é uma coisa que eu tenho que explicar mais para frente. Porque também é muito complexo essa questão. Ou seja. São assuntos bem complexos. Tudo que ele perguntou aqui são assuntos complexos. Mas espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco o que eu disse aqui. Ok. Ou seja. São mediunidades ou são coisas. Vamos tratar aqui de mediunidade. São mediunidades espíritas. De doutrinas espíritas. Ok. Mas é isso pessoal. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe aí também sua sugestão. Deixe aí sua dúvida. E se você quiser mandar o seu pequeno vídeo também com a sua dúvida. Basta mandar para esse contato que está aparecendo aqui. Que a gente vai tentar trazer aqui para o canal. E responder da melhor forma possível. Ok. Então é isso pessoal. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A cineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora. A cineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou. Ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, eu vou, eu vou. Ficar com Deus e Nossa Senhora. Ficar com Deus e Nossa Senhora.